E nós estamos aqui na Choperia do Gosto E o Dia dos Namorados está chegando Nada melhor que comemorar em grande estilo Aqui, claro, no Choperia do Gosto É não é, Zé Luiz? O Dia dos Namorados aqui já é uma tradição Você vem com a sua namorada aqui Vai ouvir música ao vivo Que é um fato, assim, só acontece nesses dias Da melhor qualidade Jantar à luz de vela Você vai ter uma foto para recordar Nesse dia, um dia você está casado Oh, eu comemorei lá no Gordo E vai ter Aqueles pratos maravilhosos que a gente tem Tem pratos individuais, que a pessoa A namorada gosta de peixe, o cara gosta de carne Dá para satisfazer os dois, né? Estacionamento Manobrista na porta Entrega também, se você quiser comemorar na sua casa A Choperia do Gosto vai na sua casa E o que é importante No domingo, que antecede ao Dia dos Namorados Você pode vir também Que vai ter aquele jantar à luz de velas Vai ficar muito legal De repente, você na segunda-feira não vai poder vir Pode comemorar no domingo Que vai ser só alegria Isso aí, então Dia dos Namorados Aqui na Choperia do Gordo